RKA3JV E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a organizar dados em tabelas e gráficos. Mas, antes disso, nós precisamos entender algumas coisas. Você sabe o que é uma pesquisa? Uma pesquisa nada mais é do que uma investigação. E, através dela, nós podemos tirar algumas conclusões a respeito de determinado assunto. E, para isso, nós precisamos coletar os dados, organizá-los e, depois, ter uma interpretação a respeito deles. Ou seja, nós exploramos os dados a fim de obter um resultado. Mas, de onde nós coletamos esses dados? Esses dados são coletados de uma população. Mas, o que é população? População é o conjunto de todos os dados. Como, por exemplo, se eu quisesse saber quantas crianças gostam de chocolate em uma determinada cidade. Uma cidade tem muitas crianças, não é? E, por isso, eu não vou conseguir perguntar a todas elas. Mas, eu posso perguntar somente a algumas e tentar tirar uma conclusão. Então, nós pegamos um pedaço dessa população. E, esse pedacinho que nós pegamos para investigar, nós chamamos de amostra. Então, nós podemos dizer que a amostra é uma parte da população. E, essa pesquisa pode ser organizada em uma tabela, em um gráfico e, até mesmo, através de uma lista. E, quando eu faço isso, eu consigo interpretar a minha pesquisa. Ou seja, concluir a minha pesquisa. Uma tabela é formada por linhas, que são essas aqui, e pelas colunas, que são essas aqui. Então, nesse caso, nós temos uma, duas, três, quatro e cinco linhas. E, temos uma, duas e três colunas. E, isso pode variar de tabela para tabela. Algumas vão ter mais e outras vão ter menos. Isso depende da quantidade de dados que você está coletando e como você vai organizá-los. Além disso, cada quadradinho desse aqui representa algo que nós chamamos de célula. Além disso, nós precisamos analisar a característica de cada população. Afinal, cada uma tem a sua. E, essas variáveis, elas podem ser categóricas ou numéricas. Sendo que, as variáveis categóricas, elas organizam os dados em categorias. Como, por exemplo, as estações do ano, que são divididas em verão, outono, inverno e primavera. Já as variáveis numéricas, elas querem saber a respeito da quantidade. Como, por exemplo, o número de crianças que gostam de chocolate. E nós também podemos organizar os dados da nossa pesquisa através de um gráfico. Que é uma representação visual dos dados. E o mais comum é o gráfico de barras. onde cada barrinha representa a quantidade de cada informação. E aqui, nós podemos colocar o intervalo, que vai representar a quantidade de dados. E aqui, a qualidade de cada um. Além disso, nós precisamos colocar um título nesse gráfico. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que nós podemos organizar os nossos dados através de uma tabela ou através de um gráfico. Alguns dados vão ser melhor representados aqui e outros aqui. Mas, claro, aqui você viu de uma forma bem genérica. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Até a próxima, pessoal! Tchau!